Oi pessoal, já estamos aqui na BR-010, mais conhecida como Berla de Brasília e acho que também a BR de origem em Brasília, no total foram 8 BRs, tem a BR-010, BR-020, BR-030, BR-040, BR-050, BR-060, BR-070 e BR-080. A BR-090, ela tá ainda no papel, nunca chegou na conclusão final, ela nunca saiu no papel, já aduzindo aí. E já saímos de Imperatriz, já estamos alguns quilômetros aí, uns quilômetros de Porto Franco, mas é que a Poupinóis chega na divisa aí. E já são, falta dois minutos aí para 9 horas da manhã. Aí depois nós vamos entrar na BR-153, acho que é trans-brasileira, não abre essa BR-153. Aí a pessoa chega pra mim, tem estrada? E olha só aí, não rebia ela, mas até creio? E aí depois você tiver de umao, sai deotar. É claro que e vejo, se tiver, a gente passou mais uma vez de nele. Agora fiz uma festa boa, tem já depois, e aí tem comigo, e aíошi a gente lá. Fui, Fui, Fui... A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 Maranhão, Brasil. Nome aqui da cidade. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 E aí, pessoal. Chegamos aqui na cidade de Porto Franco, aqui no estado do Maranhão. E já são nove e quarenta e um. Hoje é domingo, dia vinte e sete do doze de dois mil e vinte. Tchau. 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 Oi pessoal, já estamos na cidade de Estreito, aqui no Maranhão, já na divisa entre Maranhão e Tocantins. Eu vi a nova rodoviária de Estreito, que fica na entrada da cidade, parece que já está tudo pintado lá, acho que pronto. Só falta a inauguração da rodoviária, mas ela fica muito longe daqui, tipo, dentro da cidade. Eu achei ela longe, essa ficava bem mais localizada, mas essa ainda continua sendo oficial de parada. Lembrando que tem viagem no canal aí de Estreito à Goiânia. Ele progresso, ele faz a linha de Estreito à São Luiz, linha intermunicipal. Estreito à Goiânia. É um sariquinho, isso que é bom, ó, sem sufilme, pra dar umas filmadas. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Então, vamos lá. Essa daqui é a rodoviária da cidade, esse é o Tocantins, executivo cruz, e esse aqui é o que nós estamos. Eu acho que dá para andar aqui, sem sujar os pés, nesse cedão. Então, Tocantins é onde trabalha o motorista aí, canal rodoviário pelo Brasil. Ele passa por aqui, ele está no Palmas Floriano. E qualquer dia nós vamos nos encontrar e fazer uma viagem junto aí, é o motorista e a paisagem daqui é muito bonita. Eu mesmo gosto de viajar aqui nas BRs daqui, é bem diferente. Parece que você está em um novo lugar. Quem gosta muito de viajar, de ficar no sul, entendeu? E um caso de amor com o Norte e Nordeste. E já o outro satélite, ele foi para aqui em Saewan. Não sei por onde ele foi, porque eles costumam pegar a BR, né? Já são 10h15, a previsão de chegada em Araguaína, o almoço na rodoviária é 12h10. Meio dia e 10h. Aí vai ter uma parada lá para o almoço, tem um posto de combustível, que é ser um local lá que vai ter serve-serve. Eu vou explicar para vocês onde que é o local. Lá é bastante barato, lá é variado, entendeu? Já depois de Araguaína, se você não almoça lá, você vai pagar em uns locais caros que a churrascaria cometa. Entendeu? É melhor você almoçar já em Araguaína. Eu vou pegar o serve-serve que vai valer mais a pena, assim. Eu não preciso jantar. Tem que ser esperto, pessoal. Olha essa parecida. Ó, tá vazio. Esse carro tem origem, parece que em Imperatriz, aí. Vai para a Goiânia. Esse Tocantins é o melhor LD que eu já viajei. O carro tem 40 lugares, só para vocês terem uma ideia. 40 lugares. É do Grupo Moreira. Ela é uma empresa pequena do estado de Goiás. Ô, a cidade dela fica em Palmas, né? Mas é uma empresa pequena, com poucas linhas interessadas. Mas eu acho que ela tem muita linha intermunicipal, entendeu? Mas é uma empresa muito boa. Presta um serviço de qualidade. Tem viagem no canal aí de Goiânia a Palmas nela. Vocês dão uma procurada aí. Só para vocês terem uma ideia, o carro dela tem mais espaço que esse. É muito mais confortável. Ó, Lopes, tudo. Ele é um semi-leito. Mesmo desse aqui. A diferença é que aquele lá tem menos poltrona. Aquilo lá é 40. Esse aqui é 44, entendeu? Mas aqui mesmo assim é confortável. Mas aquilo lá é muito mais. Eu quero um Itapemirim. Severo turismo aí. Achei aquela lá de Belo Horizonte. Eu acho que os motoristas só estão esperando ele. Será? Aí, pessoal. A nova rodoviária parece que vai ser entregue mês que vem. Parece que tem uns três meses de atraso aí. Ela vai ser entregue. E ali tem um Real Maia chegando. Então bora aí. Vamos embarcar. Vamos ver as próximas paradas aí. Ah, pessoal. Eu estava respondendo algumas mensagens. Estamos aqui na... Divisa entre Maranhão e Tocantins. Aqui é o Rio Tocantins. E essa é a ponte aí. Que está bastante precária. E com vários buracos aí. Infelizmente aí precisa de uma ação do poder público. Não, do governo federal aí. Do DENIT. Olha lá a barragem. Dá para aproximar que as carretas estão passando. E é bem fundo. E aqui eu acho que é a ferrovia norte-sul. Olha, já estamos no estado do Tocantins. Eu estou na estrada ainda. Eu não cheguei em casa em Zé Lando. Palmas 497. Brasília. Eita. Goiânia mais longe ainda. Próxima cidade, Araguaína. Meu dia e dez. É a previsão de nós estar lá. E também para o almoço. Até a próxima parada aí, pessoal. Oi, pessoal. Estamos aqui na cidade de Araguaína. No estado do Tocantins. É a primeira parada aqui dentro do estado. E aqui vai efetuar a parada para almoço. Que fica logo na frente aí. Em um posto de combustível. Que é bem barato lá. Um local lá que eu conheço. Que tem parada para caminhoneiros. Aí tem dois locais para passageiros. E um barato lá que fica para os caminhoneiros. Aqui para outras empresas. Rápido Marajó. Parando nesse local aqui. Essa empresa Bueno aí só faz linhas intermunicipais. Ela não faz linhas interestaduais. Infelizmente. Ó, demos um trânsito brasileiro aí, né? Parada para embarque e desembarque. E aí, pessoal. Paramos aqui. Chegou pontualmente. Cinco minutos até adiantar. O horário dele sair. Eu acho que ele deve sair meio-dia e quinze. Meio-dia e vinte. Mas o horário dele estar aqui é meio-dia e dez. E já são meio-dia e oito aí. Vai ter o pessoal que vai descer. E também o pessoal aí que vai fazer o embarque aí. Vai embarcar com destino a outros lugares. Como Goiânia. Como destino principal. E aí, temos um trânsito brasiliano. Olha os motores lá, ó. Gente boa. E aí, quase tomei um banho. Tem que ver aqui, hein? Vai que ele tá saindo aí. Aí, temos um de Teresina para Goiânia. Acho que é um nil. É não. Não é um nil, não. Esse Buenos aqui, como eu falei, só faz linhas terremunicipais. Vamos ir ali com a camiseta, fiscalização, ANTT. Eita, aquela camiseta ali não parece nada com a ANTT. Não pode filmar, né? Mas ali não tem nada de ANTT. Pra quem não sabe, se passar por funcionário público é crime, viu? E fiscais da ANTT não faz liberação de catraca, não. Que eu saiba, não. Não é interessado ao mesmo? Primeira vez. Então, essa camiseta, ou ela fez alguma coisa do tipo, alguém fez pra ela ou alguém deu. Um salve aí pra todos os inscritos, como eu falei aí, pessoal. Que não tem como mandar salve aí pra todo mundo. Mas pra quem não deu, eu nunca dei salve, eu dou aí. É o campeone Invictus, DD da Real Maia. Série 19. Não é querendo falar mal da empresa não, mas... Esse negócio do pneu tá meio estranho. Tá rachado as partes aqui. E parece que ele foi trocado aí. Vai dar uma olhada. Essa parte aqui, ó... Tá esquisito. Não é falando mal da empresa não, mas... É, o Maia sempre foi de boa ali. Consegui as passagens em Brasília, mas... Tá estranho. E de um tempo pra cá agora... Tá surgindo muita reclamação. Eu nunca tive problema com ela, não. Foi só uma vez que quebrou, mas... Normal, né? Mas... Ela é sem apoio, sem garagem, entendeu? Quem for viajar com ela com pressa... Olha a diferença. Pensa, olha a diferença. Foi a empresa que cuida. Aí vocês viram a diferença do outro. Olha a diferença aí, ó. Essa é a diferença. Essa é a demanda aí de passageiros... Aqui na rodoviária. Tem uma sala VIP aqui. Acho que ainda vão fazer. Dar satélite. Eu creio que ainda vão fazer ainda. Botar os equipamentos. Ainda acho que vão... Fazer ainda a sala VIP. Já tem uns monitor... Essas TVs aí é perigoso, hein? Aqui a área aberta, mas tem câmera de segurança. Mas não impede, né? É, eu acho que aqui a área aberta... Perigoso. Essas TVs aí... Isso aí é da satélite. Aí aqui as plataformas principais dela, ó. Já viajei nessa rota aí. Teresina, Goiânia. Em viagem no canal. É nessa linha. Então vamos aí entrar, galera, para filmar as próximas paradas aí. Olha lá qual barata aí. Serve, serve 25, meu Deus. Tá caro, hein? 25 e janta 18. E aí, aqui já vem os preços aqui, ó. Um churrasco, 25, 18 reais. Mas eu creio que aqui é caro, que é parada para... De ônibus. E aqui tem Real Maia, Real Maia. Satélite. Banheiro fica ali. Virando à esquerda. E aqui é o restaurante. E aqui é outro satélite chegando. Vamos ali no restaurante. Que fica ali. Se não me engano, tem serve, serve até lá. Tem uma lanchonete... Aqui. Mais ou menos para cá. Antigamente eles paravam no posto de combustível. Que tinha mais ou menos duas lanchonetes. Também é caro. Aonde que ele parava. Gostei aí. Bastante concorrência. Aqui em Araguaína. No Tocantins. Ali fala, ó. Serve, serve. Caminhoneiro 25, cara, hein? 18. Acho que é janta. Banheiro com banho. Tá falando de quê, hein? No caminhão. E onde tá esse parado, esses caminhões aí? Tem outros locais também. Dá uma conferida. Aí, 18 reais. Paga 5 reais de taxa. Se houver desperdício. E... Eu não vou filmar aqui porque é questão de higiene. Mas... Vamos aí. É, pessoal. Teve informações aí que mudou. Antes ele parava... Antes ele parava aqui nesse posto. Os ônibus das empresas... É, parece que mudou. E outra pessoa tomou de conta. Aí eles mudaram pra cá. Mas esse local aqui continua o mesmo. 18 reais. O serve, serve. Vale a pena mais 18. A Marmitex eu acho que custa mais barato. Mas vale mais a pena o serve, serve. E janta também, ó. Serve. A partir das 17 horas. Aí, ó. Gostei da localização. Muito perto. O ônibus tá lá. Eu avisei o motorista. Antes de sair, avisei o motorista. Só o motorista. Fui ali naquele local ali. Entendeu? Se o motorista dizer... Não, não. Eu vou te deixar. O motorista. Eu vou só ali rápido. Aí você... Se o motorista... For muito agilizar. Não for, tipo... Você não confia. É... Você só pega uma Marmitex. Aí, possivelmente, é mais barato que lá. Mas você, primeiro, consulta lá. Eu não cheguei nem consultar lá, porque... Possivelmente, deve ser caro. Vou dar uma olhada lá, pro... Pessoal não... Olha aí como é pé. Ainda... Aqui eu repeti duas vezes... Pra poder... Não precisar jantar. Olha o motor lá, ó. Dando joinha. Eita, minha barriga tá cheia. Enchei aqui minha garrafinha de água lá. Aí temos... Esse daí tá no São Luís. É extra. A Goiânia. Esse é extra. Sei que era outro baú ali chegando. É o Maia. Olha aí. Então, pessoal. Aparentemente, foi... Um casal ficou aqui, mas... Parece que eles já saíram, já voltaram. Vai ver aqui só pra confirmar mesmo. Tá sentindo falta desde lá na... Na contagem, o motorista. Mandei esperar. Reserta aí no banheiro ou algo do tipo aí, né? Lanchonete aí. É por isso. Mas já vai saindo aí. Por causa desse tipo de coisa, vocês também podem adquirir Marmitex. E levar. Fica muito melhor. Mas esconda a Marmitex. Quando for entrar dentro antes... O pessoal da... O motorista da satélite é proibido comer Marmitex. Dentro dos veículos. Esconda. Aí quando o Andy estiver andando, você come. Mas é... Dá uma certa vergonha. Mas... Isso aí não tem costume de viajante. Comer rápido aí. Então, galera. Até a próxima parada aí. Com qualquer novidade aí. Então, falou aí, galera. Ui. Até a próxima parada. Aí... Essa daqui é no quilo. E aqui lá... Acho que é pra caminhoneira. Você pegou em qual, né? Não, não, não. Eu acho que aquela é mais barata. Porque ela é pra caminhoneiro. Mas aquela... Pra mim é caro. Lá no outro é mais barata ainda. Que lá já fica os caminhoneiros mesmo. Aí é tipo... Só pra dizer que... Tá dando um desconto. É barato. Mas não é não. E tá faltando seis passageiros, pessoal. E... Só no quilo. Só queria falar isso mesmo. É como valeu a pena pegar lá. O que é isso aí? O que é isso aí? Agora é nosso. Pra ir amanhã às 7 horas. Amanhã. É, mas tu quer passar aqui às 6 horas. Sim, nós vamos lá ver. Agora se acontecer alguma coisa pela estrada, né? Aí... Aí eles arrumam outro carro lá e colocam o suficiente pra ele. Essa 153 aqui não é brincadeira não. Qual é o bloco que vocês colocam esses vídeos? Próximo dia A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. 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 Que tem. Essa parada aqui é oficial aqui da empresa. Mas em outros horários não passa aqui não. Já são 5 e 10 da tarde. Às 17 e 10. Tem um Helios ali, LD. Goiânia, Rio Preto. Eita, ali é um texto ali. Acaba de passar um Neusaturismo. carazinho via xinguara palmas também é bastante lugar local aqui é parada para lanche local é caro é 10 minutos só pode ficar 10 motorista falou eu vou ver aqui se eu consigo fazer uma live tá vindo outra ali e dá para pensar num passar de 10 minutos aí e aí tem o teresina para a goiânia e esgotou não há vagas aí o toelhos e aqui caminhão e lá restaurante do caminhoneiro ainda tá fechado acho que vai abrir ali é para a janta o rechonete na outra viagem foi eita vocês viu ali o cara quase acertando o senhor ali ó cara daquele carro ali ó dá para mostrar né cara que estacionou ali quase acertando o senhor o cara também saiu ali deixou o carro eu acho que tá com uma dorzinha na barriga e alguma coisa mas podia ser pior o cara podia acertar o cara lá e matar né é esse não é esse casal não é o do outro cara já o cara já saiu foi lá no banheiro acho que ele deve estar com alguma coisa mas podia ter matado o cara né ia ser muito pior aí e a polícia tava ali não tinha como nem ele escapar ó então pessoal é isso aí tenho dizer não esqueça de deixar o like se inscrever no canal compartilhe é tomar cuidado para não ser a próxima vítima né não tô nesse daqui se inscreva me siga no instagram o turista meião olha a moça ali tá levando um cachorro bagageiro viu o local é caro caro que só na viagem aí Brasília a São Luís os caras estavam querendo me cobrar 5 reais um café com leite e o salgado aqui até os passageiros que também estavam reclamando disse que muito caro então pessoal até a próxima parada ó isso é série 20 esse eu acho que é o Belém e a Goiânia é Belém e Goiânia série 20 pra quem não sabe então fui galera até a próxima parada o cachorro ali tá pegando um ar aí que é a próxima parada aí é pra quem não conhece essa é a rodoviária de Miranorte aqui no Tocantins será que vai ter passageiro ou não? acho que não acho que não não sei se tem um anjo mesmo no Bobby Spoon não sei se não tá curto com isso é que é bom então pessoal até a próxima parada aqui acho que vai ser em paraíso do Tocantins aí e a janta eu acho que pode ser em paraíso ou em gurupi meus cálculos deve ser em gurupi né a última viagem que eu fiz esses mesmos horários aí pode ser em gurupi também lá na churrascaria cometa o Samuel gosta muito de lá tô brincando ele odeia lá e onde que o Wendel puxa saco da Rafa Federal teve uma diarreia lá churrascaria cometa eu falei pra ele não comer deu bolas deu ouvidos aí pro turista isso deu mal é até a próxima aí e já são cinco e meia viu andar de turismo aí salve pessoal aí agora estamos em espera aqui deixa eu filmar aquele Expresso Maia campeão de VIX aí 1.200 estamos aqui em paraíso do Tocantins na churrascaria Zé Cometa churrascaria eu acho que o pessoal falou nos inscritos acho que falou umas coisas sobre essa churrascaria que é local é caro entendeu eu não vou jantar e eles tem opções de parar aqui pra janta já são 6h45 e a rodoviária fica lá pra dentro aí aqui já é na saída e tem posto de combustível tem caminhão se tem caminhão significa que é barato entendeu pessoal viagem está sendo muito boa pegou uma chuva aí e aqui também é ponto de apoio pra empresas de turismo aí parece que é limpa faz limpeza tem caminhão olha lá caminhão ali posto mas é o seguinte aí tem que ser marmitex porque não dá olha a distância você tem que atravessar a pista entendeu e tem um restaurante ali ó PF 10 reais aqui eu estou vendo eu estou com 10 reais será que eu dei uma eu estou com 10 aí vai ser gula né aí todos tem que descer do veículo pra o fechamento pra segurança de todos que está no ônibus aí da satélite já tem esse padrão questão de segurança que alguém pode entrar e furtar aí seus ítens aí do veículo aí questão de segurança sempre é bom fechar e todos tem que descer agora acho que é tipo agora você tem problema de locomoção entendeu acho que tem como ficar se você negociar agora você foi como igual eu você tem a opção entendeu mas é o seguinte se sumir alguma coisa o pessoal vai ficar desconfiado de tu ou de você não sei entendeu é melhor sempre descer ficar sentado aí dar uma volta tem banheiro mas o restaurante está aberto PF ali 10 reais já de de Gurupi a parada lá já não tem como lá já fica isolado lá o restaurante não tem como escapar o que eu gosto de lá é o local pra banho que é de graça é a única coisa que eu gosto vamos ver aqui as máquinas vamos ver aqui se tem itinerário alguma isso daí eu acho que é um fabtu eu acho né aluguel e fretamento de ônibus número de Goiânia preso de lá é tem muita gente tá complicado aí vocês sempre tem essa opção de parar aqui ou parar em Gurupi com a satélite mas depende do motorista sempre é não tem como ir pra lá não não posso pegar convite mas aparentemente aqui é melhor aqui tem mais concorrência como expliquei eu tô com 11 reais que sobrou eu repeti lá em muito duas vezes lá em Araguaína Araguaína no Tocantins pra não precisar jantar e esses 11 reais vou tomar um café reforçado lá em Goiânia entendeu pessoal e ó o JJ os motores aí são gente boa que só tô falando pra vocês são gente boa esses que iniciam imperatriz eles vão até Goiânia fizeram a apresentação fizeram tudo certo com a satélite sempre a viagem é tranquila comigo nunca tive nenhum problema só tive algumas aí no começo mas foi em questão de com os motoristas que eles estranhavam aí depois já ficaram sabendo de mim aí o trabalho que eu faço carros dos grupos já e divulgação então acho que o cara ali de amarelo não sei vou falar o que é não eu nunca entrei nessa churrascada eu vou entrar aqui pra ver os preços aqui pra vocês né tem uma variedade aqui tem uns preços tem uns aí que não estão não dá pra identificar vou focar aqui pra vocês não tem como mostrar ali porque em Salgates tem muita gente e e a comanda aqui deles e tá sujeito a cobrança 60 reais significa que ela é parceira da satélite aí e até propaganda dela e tem um logo ali viagem no verdadeiro leito que é um indireto a Guanabara lá em no Teresina Fortaleza e essa é a lotação aí de pessoas olha lá os preços 60 aí vocês ficarem com inveja 62 aí o quilo essa é a bola que é o prato aí do chofer aí só o ouro só o ouro esse aqui é o outro que parou 62 o quilo cara e ali eu pago 10 ali na frente não é o CV2 vai ser só um pouquinho o quilo vai ser só um pouquinho que você vai botar acho que bota uma grama se quer ali já dá mais de 10 reais enquanto ali eu vou pagar muito mais barato não mas não vou galera porque eu já almocei eu repeti duas vezes minha barriga tá cheia entendeu tem precisão isso já seria gula mas eu vou e eles eu acho que eles deixaram esse mato crescer aqui especialmente pro pessoal não passar pro outro lado que se você quiser ir pra lá você tem que ir até ali o final mais perto tá a pessoa for tipo preguiçosa e olha o tamanho do mato eu acho que por lá também não tem como mas aqui vem um caminho ó né mas eu passaria né mas depende de pessoa pra pessoa e a grama lá vocês viram também eu foquei ali pra vocês verem muita gente acha tipo os motoristas como de graça vocês tão pagando com motorista é não pessoal é o dono que cobra esses preços abusivos não tem nada a ver com motorista ou empresa é os donos os donos que botam o preço que eles quiserem porque e a empresa que que escolhe dependendo da empresa né tem empresa mesmo que os motoristas que escolhem mas tem outras tem lugares aí parece que os motoristas ganham dinheiro que é é eu ouvi falar né mas então tem lugares aí que ouvi falar que alguns motoristas ganham dinheiro pra levar os pessoal nesses restaurantes agora especialmente essas empresas tradicionais é satélite grupo conambara contijo essas tradicionais aí em geral menos a real mais a real mais eu acho que eles não tem parada fixa deles ali é o motorista mesmo que escolhe entendeu já dessas a satélite para só nesses locais aqui entendeu não pode parar em outro se os motores pararem em outro posto vai dar ruim pra eles vão olhar no GPS esses veículos dessas empresas grandes até de algumas pequenas os veículos tem GPS e vão ver onde que ele estava parado entendeu é igual o urbano tenta um motorista de urbano mudar a rota pra você ver como ele se percebe aí chama a atenção dele teve um caso acho que foi em Brasília de um motorista aí da linha acho que 89 acho que foi da 89 da Marechal ele mudou ele tinha que passar pelo Guará 1 ou 2 aí ele não passou ele foi e seguiu que o cobrador falou não dá nada não aí ele foi demitido por causa eles chamaram ele depois falou que ele mudou a rota e demitiram ele entendeu você quando for viajar você que tem que planejar leve comida leve só vale a pena leve uma farofa não é vergonha não cada parada aí você desce do ônibus e come sua farofa entendeu você vai fazer uma economia muito grande e não vai incentivar esses caras os donos os verdadeiros donos o que eles fazem aí que é aumentar os preços preços abusivos engraçado que o PROCON devia cair em cima desses caras né esses preços abusivos entendeu e abusivos mesmo os preços não incentivar então galera acho que vai parar na rodoviária não sei se grava ou não acho que eu não vou gravar já tá a noite vocês já conhecem como é que é a rodoviária de paraíso vou ver se eu conheço é eu vou ver se dá pra gravar ou não lá mas ele vai fazer parada lá pra embarque e desembarque entendeu essa é a parada lá e vocês já conhecem só botar a rodovia de paraíso o Tocantins que aparecem meus vídeos lá é ele para lá mesmo aí depois é Gurupi Gurupi já fica uns cento e poucos quilômetros fui pessoal nós estamos aqui agora em Anápolis aqui no estado de Goiás teve parada em paraíso do Tocantins na rodoviária teve parada em Gurupi no Tocantins ainda e também teve parada pra lanche aí na madrugada umas três e pouco em Uruar Sul também eles podem parar também em Jaraguá dependendo do horário aí que você estiver na linha ele para ali um posto de combustível lá e estamos agora chegando aqui na próxima rodoviária de Anápolis Anápolis fica umas meia hora de ônibus até Goiânia aí pegando o trânsito dá quase uma hora chegar lá na rodoviária e já são seis e meia do Tocantins Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.